Prefeito chama Lula de mata prefeito e viraliza nas redes sociais. Confira e comente. Obrigado e vamos ao nosso vídeo de hoje. Luciano Francisqueto, prefeito de Itabela, na Bahia, gravou um áudio que viralizou nas redes sociais. Ele detona Lula e afirma que o presidente está sendo mata prefeito. Seu colega, Juarez da Silva Oliveira, do PP de Itapebi, também na Bahia, afirma que prefeitos estão obrigados a pedir esmolas em Brasília. Bom dia, né? Eu quase não falo nesse grupo, só fico ouvindo aí. Sou prefeito aqui de Itabela, Luciano Francisqueto. Bom dia aos amigos aí. Rapaz, eu só vejo cair receita, cair receita, todo mundo fica quieto. Eu não vejo assim. Isso aí é começar a gravar áudio, escrever mensagem não, porque o áudio vai passando um para o outro, vai passando. Agora o governo de Lula está deixando a desejar, meu irmão. Esses áudios aí, não só eu como prefeito, mas vocês todos como prefeito, tem que soltar. Rapaz, ninguém está aguentando não, moço. Eu estou com problema de educação aqui, repassa aqueles 14%, 14,95. Eu não resolvi ainda. Está o professor fazendo greve. O repasso da educação caiu. Agora o repasso do Reuters caiu. Está caindo tudo, o FPM caiu. Quer dizer, se a gente ficar só em mensagem aí, gravando áudio, explodindo esses áudios aí para chegar aí no Estado, para o governador nosso pegar e mandar para o presidente, ou para Rui Costa, ou para a passa que for necessária aí, fica difícil para a gente. Porque a população não entende isso. Ela não entende. Você vai falar essa linguagem aí de protesta, aí ninguém entende. Tem que falar o que eles entendem. O governo federal, Lula, está cortando tudo. É assim que fala. Aí o povo vai entender. O repasso está cortando. Porque eles não entendem de outra forma, a não ser falar diretamente dessa forma. Eu fico chateado aí. Eu vejo muita questão aí de briga em grupo, discussão. É normal. Mas é assim, vão começar a reivindicar. Não está bom nada. Esse governo aí não está bom nada. A realidade é essa. Agora o governo federal está matando os municípios, está acabando com os municípios. É o mata-prefeito falado. O governo federal é o mata-prefeito falado. Está acabando com os municípios, levando isso tudo para Brasília. E a gente aqui fica levando cacete aí da população. Então a população tem que saber que esse governo federal é o governo mata-prefeito. Dá o nome assim, mata-prefeito. Prefeito Luciano, concordo com você. Concordo com você. O povo falava do governo Bolsonaro, mas nunca cortou. Não cortava as coisas dos prefeitos, não. Nós votamos em Lula. Voltamos em Lula. Aqui em Itapebi, Lula teve 78% dos votos daqui da cidade. Votei em Jerônimo. E nós, você tem razão, nós estamos com o Pires na mão pedindo esmola ao governo Lula. Ao governo federal, porque nós estamos lascados. O município, aqui mesmo, os 14% não dê e o professor está aqui em greve. Está tudo parado, sem funcionar, entendeu? Então, com a ação judicial. Mas você tem razão. Se a gente não for para cima, entendeu? A UPB também tem que ir para cima ajudar o prefeito. Entendeu? E esses convênios que nós temos aí, tudo, tudo cortando. Tudo. Convênio, recurso, entendeu? Então, os ROT agora, por hoje, agora foram ROT. Atrasou e quando vem, vem pela metade. Então, vai fechar a prefeitura. O governo do PT, o governo de Lula quer fechar as prefeituras. Quer fechar. Quer acabar com os prefeitos pequenos. Concordo com você. Entendeu? Vai acabar com as prefeituras pequenas. Como vocês puderam ouvir, os prefeitos concordam que no governo de Bolsonaro, com toda a crise vivenciada, o problema do Covid, nunca houve nenhum corte para estados e municípios. Nos dias 15 e 16 de agosto, cerca de 1.500 prefeitos de todo o Brasil estarão em Brasília para manifestação contra perdas na arrecadação. A informação é do presidente da Confederação Nacional de Municípios, Paulo Zilkowski. Ele acrescenta que os gestores também se mobilizam em prol dos interesses dos municípios na aprovação da reforma tributária no Senado. Tem mais uma notícia que eu gostaria de tratar com vocês aqui sobre o governador Zema, lá de Minas Gerais. Os políticos do Nordeste, sobretudo os da esquerda, aliás, os políticos da esquerda, não apenas do Nordeste, em todo o Brasil, deturparam uma fala do governador de Minas Gerais, tudo porque ele é uma possível liderança a disputar as eleições de 2026 e o objetivo é queimá-lo de antemão. Agora, o que o Zema disse foi, precisamos de uma frente para, da mesma forma que o Nordeste, lutar pelos direitos dos estados do Sul e Sudeste junto ao Congresso Nacional. Ele recebeu o apoio do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB. E a única explicação para isso é a sua projeção nacional, até o ministro da Justiça. E é uma fake news, porque você descontextualiza a fala de um gestor e dá uma manchete, de acordo com os grandes jornais, a chamada grande mídia ou consórcio de mídia, com o objetivo exatamente de atender a uma determinada narrativa, para que esses, exatamente esses políticos, finalmente o consórcio do Nordeste reapareceu, é o governador da Paraíba, o atual presidente, para que esses políticos possam atacar o Zema, exatamente, e mais uma vez, antecipando o problema da questão sucessória, que não tem absolutamente nada a ver se tratar sobre eleições de 2026 agora. Agora se deve tratar de gestão pública, agora se deve tratar de administração. E o Lula, ele, pela segunda vez, em apenas dois meses, menos de dois meses, recebe o Nicolas Maduro aqui no Brasil. Ele vai ser recebido para participar da Cúpula da Amazônia, nesta terça-feira, dia 8 de agosto. Segundo informação aqui do site Metrópolis, Maduro e outros seis representantes de países que abrigam a floresta, virão a Belém, Bolívia, Colômbia, Guiana, Peru, Suriname e Equador, para a reunião que promete alinhar agendas comuns entre as nações. O objetivo é propor ações que equilibrem a proteção da vegetação e o desenvolvimento econômico e social. Teve uma polêmica aí com um fazendeiro da região norte do país que teria feito ameaças ao suposto presidente Lula. Ele foi preso, depois liberado, porque, na verdade, se constatou que não era ameaça, era um comentário. Mas, mesmo assim, o senhor Lula foi lá para o discurso dele, no domingo, dizer que estava sendo ameaçado e que, se tivesse medo, não era presidente. Outra questão que ele disse é que não se pode trabalhar pela divisão do país. É outra contradição. Ninguém trabalha pela divisão do país mais do que Lula, mais do que o PT e mais do que a esquerda. Tony Rodrigues, Além da Notícia.